Parabéns Raquel e João Gomes Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem no seu coração Uma chance pra esse vaqueiro Que eu faça a mulher mais feliz nesse mundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Alai, 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 alai Isso é pegada, é pegada de loquinha Bora Diego, pisadinha de luz João Gomes tá na voz Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem no seu coração Dá só uma chance pra esse vaqueiro Que eu te faça a mulher mais feliz desse mundão Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Se tu amasse eu, tu não ia se arrepender Se tu amasse eu, se tu amasse eu Se tu amasse eu, se tu amasse eu Valeu meu vaqueiro João Gomes! Estamos juntos! Bora meu dinheiro, pesadinha de luxo É mais um que é Brasil! Estoradão, estoradão Pesadinha de luxo Não sei como eu vou reagir Quando te encontrar Te ver por aí, sei Não sei se já te esqueci Ou se vou balançar Quando eu ficar perto de ti Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo E se dá vontade de beijar, vontade de voltar Pro que não é mais meu Se tiver alguém no meu lugar Como é que eu vou ficar? É por isso que eu Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo Que dá medo, dá medo, dá medo Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo Não vou mentir que dá medo, tão cedo Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo Ainda não tô preparado Pra te ver tão cedo, tão cedo Dá medo Não vou mentir que dá medo, dá medo Não vou mentir que dá medo, dá medo, dá medo, dá medo Diego Souza Pisa de bruxo Nós tem a senha pra tocar no seu paredão Vem, vem Joga Estouradão, estouradão Vem Bora, Breno Alves Respeita Respeita, menino Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob Só no talo Elas flexão e trava Eu vou mandar um papo reto Não tem enrolação No comando do meu solo Batendo a bunda Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob Só no talo Elas flexão e trava Eu vou mandar um papo reto Preste atenção No comando do meu solo Batendo a bunda no chão Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Joga Vem, vem Estouradão, estouradão Vai Diego Souza Pisa dedo longe Diego Souza Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob Só no talo Elas flexão e trava Eu vou mandar um papo reto Não tem enrolação No comando do meu solo Batendo a bunda Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob Só no talo Elas flexão e trava Eu vou mandar um papo reto Preste atenção No comando do meu solo Joga, joga, vai Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Joga Diferente do que cê já ouviu Diego Souza Pisa dedo longe Estouradão Estouradão Estouradão, velho E o nome dele é Marcelo Porto Bora, Adriano Divulgador Tamo junto, irmão Esse é Diego Souza Pisa dedo longe Estouradão, estouradão, velho É vilagem compositor É o nome do garoto Vá na semana Quatro horas da manhã e ela tá na rua Sei que meu amor Ainda tá aí Confesso que tô mal e a culpa é sua Porque me deixou Ainda tô aqui Eu vou beber pra esquecer de ti Hospital de Cordo Hospital de Cordo é um bar Cachaça é o remédio pra desabafar E o garçom é o doutor Que traz o coração novo que sai e rodou Hospital de Cordo é um bar Remédio é a cachaça pra desabafar E o garçom é o doutor Que traz o coração novo que sai e rodou E sai e rodou Chama Diferente em tudo Cê já ouviu Estouradão, estouradão É Diego Souza, pisadinho Chama Quatro horas da manhã e ela tá na rua Sei que meu amor Ainda tá aí Confesso que tô mal e a culpa é sua Porque me deixou Porque me deixou Ainda tô aqui Eu vou beber pra esquecer de ti Hospital de Cordo é um bar Cachaça é o remédio pra desabafar E o garçom é o doutor Que traz o coração novo que sai e rodou Hospital de Cordo é um bar Temer tem a cachaça pra desabafar E o garçom é o doutor Que traz o coração novo que sai e rodou E sai e rodou Vai Isso é Diego Souza Que pisadinho de luxo Chama no pisadinho, véi, véi E outro divulgações Alô, Natan, certeza Estouradão, Estouradão, véi Diego Souza, pisadinho de luxo Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Dei um chá de cama Como é que não gama nessa safada Oh, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou Oh, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar sem preparar Por sofrimento Certo, 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 certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar sem preparar Por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Ivan, rei dos acessórios E o nome dele é DJ Henry Sopaz Carinhão, ostentação Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Certo, 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 sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Aqui nós temos a senha pra tocar no seu paredão Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Fletcher Fletcher Diego Souza Pisadeiro de luxo Glória a meu irmão Fletcher Souza Diego Souza Pesadeiro de luxo Diego Souza Pesadeiro de luxo Diego Souza Desculpa Pesadeiro de luxo Estou 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 Alô Rui, olha sozinho, agora já vai Eu tô pra ver todos Vamos embora, Diego Souza, pisa de luxo Você mudou comigo, não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sério E você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Por favor, me dá uma resposta Onde se o culpado foi eu E não acaba, não Eu não sei o motivo, me diz o problema E só sei o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba, não Eu não sei o que fazer sem você aqui Se me peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Você mudou comigo, não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sério E você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Por favor, me dá uma resposta Por favor, me dá uma resposta Onde se o culpado foi eu E não acaba, não Eu não sei o motivo, me diz o problema E só sei o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba, não Eu não sei o que fazer sem você aqui Se me peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu amo você Eu não preciso dizer nada Só os atentos entregam a você A infelicidade tá estampada E tô querendo esconder Esse cara não tem talento Pra te deixar louca Louca Na hora da foda Você sendo foda Ele meia boca Hoje teu olhar me confessou Que tu não me superou Na hora de fazer amor Hoje teu olhar me confessou Que na hora do prazer Ele não consegue tensar, tens fazer Hoje teu olhar me confessou Que tu não me superou Na hora de fazer amor Hoje teu olhar me confessou Que na hora do prazer Ele não consegue tensar, tens fazer Pega pra cima Vai Diego Souza, pisadinho de luxo Estouradão, estouradão Eu não preciso dizer nada Só os atentos entregam a você A infelicidade tá estampada E tô querendo esconder Esse cara não tem talento Pra te deixar louca Louca Na hora da foda Você sendo foda Ele meia boca Hoje teu olhar me confessou Que tu não me superou Na hora de fazer amor Hoje teu olhar me confessou Que na hora do prazer Ele não consegue tensar, tens fazer Hoje teu olhar me confessou Que tu não me superou Na hora de fazer amor Hoje teu olhar me confessou Que na hora do prazer Ele não consegue tensar, tens fazer Diego Souza, pisadinho de luxo Nós temos a senha Alô Carlos Oliveira Sempre tem entretenimento Diego Souza, pisadinho de luxo Diego Souza, pisadinho de luxo Alô Carlos Oliveira A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que a minha cama do Minha pelada E na dele E meia cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Já marca na sabora E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Já marca na sabora E o seu corpo Que eu entendi E fora então E fora então Diego Souza Pisa de luxo A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama do Minha pelada E na dele Meia cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Já marca na sabora E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Já marca na sua bunda E o seu corpo Que tá aqui com ele Você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Já marca na sua bunda E o seu corpo É diferente de tudo Você já ouviu Estouradão, estouradão Véi Em nome da top é ventos Alô Romildo Júnior Junto da música Bora André da luz Dedo Sousa Pisa de luxo Diferente de tudo Que você já ouviu Estouradão, estouradão Explodeu Por novinha Onde você vem parar Perdidinha Doida pra me encontrar Desciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Por novinha Onde você vem parar Perdidinha Doida pra me encontrar Desciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Eu pus cabelo no mesmo A boquinha Novinha Pede mais Sou vaqueiro Capalou Aquela filhinha Tem papai Mas a cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa Em Dubai Mas a cama O moído É bom demais Sou vaqueiro Capalou Aquela filhinha De papai Mas a cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa Em Dubai Mas a cama O moído É bom demais Diego Sousa Pisa de luxo Estouradão Estouradão Rodovinha Onde você vem parar Perde dia Doida pra me encontrar Desciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Eu não via Onde você vem parar Perde dia Doida pra me encontrar Desciada E tá querendo mais Sou vaqueiro Diferente dos iguais Eu pus cabelo no mesmo A boquinha Novinha Pede mais Sou vaqueiro Capalou Aquela filhinha De papai Mas a cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa Em Dubai Mas a cama O moído É bom demais Eu sou vaqueiro Capalou Aquela filhinha De papai Mas a cama O negócio é bom demais Eu moro na zona rural Ela tem casa Em Dubai Mas a cama O moído É bom demais Chama do pinzeiro Estoradão Estoradão Bora Francisco C. Deus O moral do Péu Santo Alô Jefim Divulgações Diego Souza Pisa dentro No chão Diferente de todos Seja um milhão É Não é que seu espelho Anda diferente Tá refletindo Um sorriso Do ouvir mais atraente Notei que seu cabelo Tem mais brilho E tá cheio de vida Seu olhar Confirma Que se sente Muito mais Bonita A minha mão Te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu Meu beijo em dois Três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa A célula Vibrou A tela acesa E o contato Estranhou Te perguntando Você já contou Pra ele e da gente Não esconde nada No mente E eu se digitando Aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala É que tá sobrando Ela ainda não falou Comigo mais Calma Ela já tá aí E eu se digitando Contrato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite toda Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Joga pra cima, vem Vê o Sousa pisadinho do Lucha Bora Paulinho, produção Chama Alô, arquiburg Tem que respeitar que é melhor Chama Vê o Sousa Pisa no Lucha Nós temos a senha pra entrar no seu coração Vai Esquecendo Sinto que tudo acabou Tá tudo difícil, fez pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o pato de feio Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai se arrepender então Diego Sousa Pisa no Lucha D Slowly Pacifica Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não vou esquecer o mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Diego Souza, pisado em luxo Alô, tome música BR Alô, palco da música Vamos juntos Alô, palco da música BR Alô, palco da música BR Alô, palco da música BR